Um homem foi preso na noite deste sábado por tráfico de drogas no bairro Cristo Rei, em Erechim. Ele foi abordado após sair de um veículo estacionado carregando uma sacola na rua São Martinho. Dentro da sacola, os policiais encontraram 20 porções de maconha já fracionada e pronta para venda, um tijolo da mesma droga, munição calibre .38, duas porções de cocaína pesando 18 gramas, duas porções de crack também pesando 18 gramas e uma balança de precisão. O peso total da maconha apreendida foi 758 gramas. Em um dos bolsos do abordado, também foi encontrado R$ 292,00 em dinheiro e, no veículo, cinco aparelhos de telefone celular e um simulacro de uma pistola, ou seja, uma arma falsa. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao presídio de Erechim, onde ficará à disposição da justiça.